No Piauí, homens com idades entre 30 e 34 anos foram os que mais contraíram a síndrome da imunodeficiência humana AIDS em 2013. Segundo Cristiana Rocha, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento, o número de pessoas contaminadas pelo vírus continua crescendo. A gente vê que ainda há um nível crescente de homens de 30 a 34 anos se infectando pelo HIV. E a gente vê também que essa faixa etária acontece muito também. As pessoas estão no auge da vida sexual, vivenciando a sexualidade e aí muitas vezes descuidam. Nem sempre uma pessoa portadora do vírus HIV está com AIDS. E soropositivos podem viver vários anos sem desenvolver problemas. Daí a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico é essencial. Por quê? Porque o diagnóstico tardio, geralmente, ele vem acompanhado e a pessoa já vem com co-infecções. Tipo, a pessoa já chega com o processo de adoecimento, já realmente tem desenvolvido a AIDS. E o diagnóstico cedo, a pessoa descobrindo que tem o HIV cedo, o quê? Ela vai logo encaminhada para o tratamento, começa esse tratamento. Na década de 80, o diagnóstico positivo para HIV era motivo de pânico e a certeza de uma morte rápida. Diante da falta de informação e do preconceito assustador, surgiu o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data busca até hoje diminuir a discriminação e quebrar muitas concepções erradas sobre a doença. A questão do preconceito é algo que ainda existe. Diminuiu. A gente percebe que as pessoas, até quando chegam, inclusive, por exemplo, no CTA, elas já chegam um pouco mais informadas. Mas ainda há esse preconceito. Durante todo o dia serão realizadas atividades com orientações sobre a doença. No dia primeiro é um dia que a gente tenta renovar essa sensibilização da sociedade. A gestão estadual quer isso. E aí a gente vai estar na Praça João Luiz Ferreira, no turno da manhã, na verdade, ter informações, distribuição de preservativos. O CTA estadual funciona na 24 de janeiro, no prédio da farmácia de medicamentos, no segundo andar. Vai estar lá funcionando normalmente, como todos os dias.